Música Superior Tribunal de Justiça começa a julgar recursos de forma totalmente virtual. A ferramenta vai possibilitar que as coordenadorias dos órgãos julgadores acompanhem remotamente as sessões. O STJ realiza hoje a primeira sessão de julgamento virtual de embargos de declaração, agravos internos e agravos regimentais. A terceira turma foi escolhida para iniciar o uso da nova ferramenta, a E-Julgue. O julgamento virtual está previsto no regimento interno do STJ e tem o objetivo de dar mais celeridade aos recursos e proporcionar um trabalho mais eficiente. De forma totalmente online, os ministros poderão exercer a função julgadora de qualquer lugar, sem a necessidade de estar presente para que haja o julgamento, já que o sistema poderá ser acessado pelo computador e a qualquer hora. Com o fato de ser possível examinar os recursos que, como disse, são de grande expressão numérica nos julgamentos presenciais, espera-se que os ministros contem com mais tempo durante o período da sessão presencial para debater as questões que são trazidas. Obedecendo a cronograma previamente estabelecido, o relator faz o pedido para que os processos sejam colocados em pauta. Essa pauta é publicada e, em cinco dias úteis, os advogados, o Ministério Público e os defensores públicos podem se manifestar por meio de petição. Depois desse prazo, os ministros vão ter sete dias corridos para julgar toda a pauta e o resultado será disponibilizado publicamente. Os julgamentos poderão, enfim, além de preservarem a sua natureza, evidentemente, técnica, tecer considerações que são do interesse geral da população, com mais tempo disponível, uma vez que essa grande massa de recursos será apreciada de forma remota, portanto, não prejudicando o rendimento das sessões presenciais, que, como dissemos, tende a aumentar. Após os primeiros julgamentos virtuais, a ferramenta vai estar disponível para implantação em outros órgãos julgadores, com exceção dos de direito criminal, como determinado no regimento interno do STJ.